Presidente, então há muitos meses já, sem estarmos juntos, nós temos feito muitas reuniões acompanhando aí a evolução do quadro político do país e todo mundo está perguntando para o senhor da pandemia, da economia, mas eu queria começar essa nossa conversa falando de um assunto que eu sei que é muito caro ao senhor. O senhor é mundialmente conhecido pelo Bolsa Família por ter acabado com a extrema pobreza no Brasil e pouca gente se dá conta de que ao longo dos seus oito anos de governo, o senhor multiplicou por cinco o orçamento da educação e agora nós estamos com uma nova crise na educação, possivelmente vamos para o terceiro ministro em menos de um ano e meio. O senhor está acompanhando, o senhor fez um debate recentemente com educadores, o senhor tem falado com cientistas, como é que o senhor está vendo esse quadro específico, o fato da gente ter um ministro que não era área, que se mete em assuntos que não é dele, que não tem foco nas crianças e nos jovens brasileiros, como é que o presidente que mais investiu na história da educação, enxerga esse quadro tão grave, num setor tão estratégico para o futuro do país? O Haddad, nós estamos aqui a 12 metros de distância, se não fosse o coronavírus, eu já estava pegando na mão do Haddad, é assim que eu sei conversar. Haddad, me assusta profundamente o grau de destruição, não apenas da educação, mas de comportamento, o grau da destruição da ordem pública, o grau de destruição do respeito às pessoas, o grau de destruição, sabe, do jeito carinhoso que nós brasileiros costumávamos ser. Eu lembro que, num estudo da ONU, pouco antes de deixar o governo, a gente tinha, sabe, porque nós éramos o povo mais otimista do mundo, sabe, e éramos o povo mais feliz do mundo, sabe, era gostoso ser feliz, era gostoso levantar de manhã e falar bom dia, vizinho, bom dia, não sei das quantas, era gostoso cumprimentar as pessoas nas ruas. Hoje, isso acabou, acabou e tem uma rafa onde ser que eu vou entrar depois na nossa conversa. Na educação, o que me assusta é que você tem um cidadão que é muito grosseiro do ponto de vista do comportamento pessoal, da relação dele com os outros, ele é grosseiro na televisão, ele é grosseiro no rádio, ele é grosseiro nas lives, ele é grosseiro em tudo, ou seja, ele parece que tem óleo dele mesmo. Ele é daquele cara que se olha nos pés de manhã e se xinga, se ofende, porque ele precisa ofender a pele. Eu não sei se ele é cavado ou não, mas ele se ofende, ele gosta de se ofender. Ele está tomando banho, fora no espelho e ele se xinga, porque o comportamento dele não é normal. A quantidade, sabe, de palavrões que ele fala, que ele sente vontade de falar, eu depois em algumas palestras dele, em vídeo pela internet, ou seja, ele é grosseiro, acho que ele é da sensa. Então, ele não entende de educação. Não entende de educação. Ele jamais poderia ser ministro da educação desse país, jamais poderia ser ministro da educação de um país que estava numa forte ascensão de conquista da sociedade no campo da educação. Eu não esquento nunca a data. O Gostiguer era vivo. E o Gostiguer era ministro de assuntos estratégicos do meu governo. E ele trabalhava junto com o irmão do Anduíde, que era um coronel, que tinha acabado de ser reformado do Exército Brasileiro. E eles fizeram uma pesquisa em que mostrava o seguinte, a educação era a única coisa do Brasil que era unanimidade. Todo mundo, todo mundo, 100%, queria educação pública e de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quase todo mundo acreditava que não era possível o governo fazer isso. Aquilo me deu a ideia de que, se um governo tivesse que investir muito, ele deveria investir na educação, partindo do pressuposto de que não existe, historicamente, nenhum país que evoluiu se não tivesse antes investido na qualidade educacional do seu povo, na qualidade do conhecimento científico do seu povo, na qualidade do conhecimento tecnológico do seu povo. Foi assim no mundo inteiro. E foi você sabendo que o Brasil era um país que até a proclamação da república, o nosso povo era proibido de ler, porque não podia vender livro de lugar nenhum. Ninguém podia ler a história da dependência americana, ninguém podia ler a história da Revolução Francesa, porque era proibido pelo Império. Era proibido ler um país que tinha, de cada dez pessoas, nove analfabetos. Onde que esse país ia? Bom, eu lembro que, quando nós começamos, nós primeiro tomamos a decisão de que não era possível que a gente tratasse a educação como gasto. Não era possível. Era preciso tratar a educação como investimento. Então, eu fico vendo agora, a primeira coisa que ele faz é cortar dinheiro e não investir. Depois é tentar mexer com as universidades, que gasta muito no ensino a política. Sabe, é preciso diminuir os investimentos. É preciso diminuir os investimentos nas escolas técnicas. É preciso acabar com esse negócio, sabe, da política nas universidades. Isso vai me assustando, porque é exatamente o caminho oposto àquele que nós íamos fazendo. E eu, quando falo com o Haddad, eu falo porque eu conheço vários secretários, vários ministros da educação, e eu falo sem medo de errar que o Haddad foi o mais importante, o melhor ministro da educação que esse país já teve em toda a sua história. porque o Haddad era um companheiro em que a gente discutiu o assunto, sabe, e o Haddad, passado algum tempo, entregava a proposta pronta para realizar. Se nós tivéssemos continuado no governo, Haddad, ou o modelo nosso tivesse continuado, possivelmente a gente já tivesse agora o dobro de alunos na universidade do que nós temos. Nós pegamos com quatro, chegamos a oito, e se nós tivéssemos continuado, certamente já teríamos doze ou mais milhões de alunos na universidade. Porque nós passamos a gastar, sabe, uma coisa no investimento. Ou seja, a gente não gastava pensando no orçamento, a gente gastava pensando no futuro do país. Ou seja, eu invisto numa indústria, eu invisto numa agricultura, eu invisto numa ponte, numa estrada, e o quanto é que eu invisto no ser humano. Investir no ser humano significa investir em muitas coisas, mas a primeira é a educação. E foi por isso que nós criamos o FIES, que você, eu lembro da discussão, sabe, como o governo ficava incomodado, que a gente, o pessoal da área econômica, normalmente não gosta, o pessoal da área econômica, se dependesse dele, se sentava em cima do dinheiro, porque o que ele quer mostrar é que não gastaram no final do ano. E o que a gente quer mostrar é o que a gente fez no final do ano. E eu lembro dos programas que nós fizemos, Andrade, eu sinto saudade. Eu sinto, eu, eu, quando pensei em votar ser candidato em 2018, eu tinha na cabeça de fazer uma outra revolução na educação. Era fazer mais do que nós fizemos, fazer mais universidades, investir mais em frente em tecnologia. A coisa que eu lembro, Andrade, foi você, o Sérgio Rezende e eu, sabe, participar em uma reunião, no final do nosso mandato, com todo o cientista brasileiro e nós fomos aplaudidos de pé, porque nós conseguimos realizar, na questão da frente de tecnologia, uma coisa fantástica. Nós fizemos um pacto para a educação, colocamos 41 bilhões, quase tudo para a frente de tecnologia e nós conseguimos gastar todo o dinheiro, gastar não, investir todo o dinheiro, porque não foi o ministro só que cuidou do dinheiro, foi a comunidade científica ajudou a gente a fazer os investimentos. Foi uma coisa fantástica, o Brasil ganhou muitas posições, sabe, em artigos científicos. Então, quando eu vejo essa gente, Andrade, eu tenho dor, porque me parece que nós fizemos a opção pelo mal, fizemos a opção pela coisa grosseira, fizemos a opção pelo ódio, fizemos a opção pela desesperança. Então, eu te confesso que eu fico muito sentido. Essa última que eles fizeram agora, de por decreto tentar eleger reitor, eu sinto saudade. O Haddad e eu fazíamos todo ano, todo ano, sem nenhum problema, reuniões com todos os reitores das universidades brasileiras, dos IFET e das universidades federais. Nunca tivemos um único problema, não sei uma pauta de reivindicação, que a gente atendia aquele que era possível, aquele que era possível, a gente via que não podia atender e nunca tivemos um que atendia. Então, isso, Andrade, me dá saudades, isso me dá, me dá, quando eu vejo o comportamento dessa gente, me dá um pouco de ódio, porque a ideia básica é o seguinte, o Bolsonaro não gosta de educação, não gosta de jovens, não gosta de escola. O menino da educação é um grosseiro que também não gosta. Parece que ele tem ódio. Eu fico pensando, quando estava aqui, quando chegou o Dom João VI aqui em 1808, que começou a proibir entrar livre português aqui. Esse cidadão é tão atrasado quanto o rei era em 1808, ele não quer que as crianças aprendam. Ele não quer que se discutam os assuntos brasileiros. Ele quer mudar inclusive a história do Brasil agora. Ou seja, não houve ditadura militar no Brasil. Não há racismo. Não há racismo. Vai dizer que não houve escravidão, vai dizer que não há homofobia, vai dizer que não tem perseguição a índio, que não tem desmatamento. Sinceramente, Andrade, isso me dá, não me dá ódio não, me dá um pouco de nojo de ver como é que uma pessoa é tão rancorosa com alegria, com o prazer, com a esperança, com o progresso. É por isso que eu fico muito nervoso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, presidente. O senhor foi, o seu governo foi recordista em ampliar a vaga de creche para a escola. Foi recordista em aumentar a qualidade do ensino fundamental medido pelo IDEB. Toda escola tem uma IDEB. No PISA, durante o seu governo no Brasil, foi o terceiro país que mais avançou no PISA, que é aquele exame internacional. O senhor foi recordista em abrir vaga em universidade e, na pós-graduação, saímos de 19º lugar para 13º lugar em produção de conhecimento novo. Sinceramente, sinceramente, o senhor acha que um governo no futuro tem condições de superar as suas marcas? Sinceramente. Eu peço a Deus que tenha. Porque tem gente que acha que a gente faz críticas ao governo, que a gente é oposição. Não. Sabe, eu acho que o capitalismo avançou por conta da vitória do comunismo com a Revolução de 1917, sabe, e por conta do resultado da segunda guerra mundial. O capitalismo teve que avançar para mostrar mais serviço que o socialismo. Então, eu fico pensando, se tudo o que nós fizemos de mal foi motivar os nossos adversários a fazer mais do que nós, já é o que eu sei o sucesso que eu precisava. Ou seja, o Brasil não é melhorar. Mas não. A tendência é piorar. Por que é piorar, com a verdade? Talvez as pessoas não entendam e as pessoas possam achar que eu estou sendo grosseiro. Veja. Por que a minha obsessão pela educação? E eu tinha essa obsessão porque eu queria que os filhos das pessoas mais pobres tivessem a chance de estudar. E me incomodava. Me incomodava porque a gente sabia, quando nasceu uma criança, dependendo da qualidade do berço que essa criança tinha nascido, a gente já sabia que essa criança ia fazer universidade, ia fazer pós-graduação no exterior, e dependendo do lugar que ela nascesse, ela estava predestinada a só fazer o primário e ter que sair para trabalhar. Ou nem cumprir o primário. A gente sabia, de acordo com o berço que a criança nascia, quem ia produzir e quem não. E era preciso quebrar esse tabu. Eu tinha uma loucura de quebrar esse tabu. Era preciso que a gente desse oportunidade igual para todos. Ou seja, quem estuda mais, quem for mais inteligente. Aliás, o Paulo Freire dizia, quem deixa uma criança inteligente é a qualidade da comida que ele come. Se ele tomar café bom de manhã, almoçar e jantar, ele vai ser inteligente. E eu, depois de velho, constato que é verdade. O papel do Estado não é dar privilégio para ninguém. O papel do Estado é o de dar oportunidade para todos. E foi o que nós fizemos. Eu, sinceramente, não acredito. Não acredito. Que um cara da elite tenha, com a educação, a disposição que nós temos. E eu falo sem medo de errar. Não vai aparecer um autor de educação com a disposição de cumprir tarefa como você tinha. Sabe? Porque o interessante é que você montou uma equipe perfeita. Uma equipe de companheiros dedicado, sabe? Cada um na sua área, fazendo o máximo que podia. E não tinha sacrifício, não tinha. Tudo era feito com prazer. Tudo era feito com prazer. Eu lembro até que a Dilma tinha um pouco de ciúme de você quando ela era chefe da Casa Civil, porque você, o Guido Mante, que precisava de um refém, ia conversar comigo e não passava por ela. E eu sei que ela ficava meio apurda. Ela falava, porra, eles estão passando. Ficam conversando com a Casa Civil. E eu falava, mas as pessoas podem passar para conversar comigo. Não precisa passar obrigatoriamente com a Casa Civil. Mas eu sei que ela ficava zangada, porque a Dilma foi outra pessoa na minha vida muito importante. Eu, quando conto para as pessoas, o Haddad, a tranquilidade que a Dilma me deu quando ela subiu à Casa Civil. Sabe aquele negócio assim? Você dormir tranquilo, sabendo que tinha alguém pensando só criar condições para trabalhar, foi muito importante. Então, Haddad, eu fico assim, quer dizer, eu não acredito, não acredito, a não ser que venha algum outro cara que, sabe, muito enraizado com o povo, sabe, muito ligado ao povo, com muito compromisso com os de baixo, para tentar fazer da educação o que nós fizemos. Porque tem muita restrição. Falando na Dilma, presidente, eu me lembro da crise de 2008 muito bem. A Dilma era ministra chefe da Casa Civil. Ninguém tinha ideia do tamanho que ia sair a crise de 2008. Começou a quebrar banco no exterior, uma coisa que nunca tinha acontecido. Fazia décadas que o mundo não enfrentava aquela crise. A primeira providência que eu tomou foi montar um gabinete de crise. E cada ministro saiu das reuniões desse gabinete com uma incumbência. Não importa a área. Eu, na educação, por exemplo, eu tinha que encontrar um jeito de gerar emprego. Ou comprando ônibus escolar, ou comprando computador para a escola, ou colocando um terceiro turno nos canteiros de obra, de creche, de universidade, de instituto federal. Então, eu estou falando da minha área que eu lembro bem. Mas o governo inteiro se mobilizou. E a Dilma teve um papel central nessa área. No enfrentamento daquele 2008, Guido, também. O senhor vê chance do Brasil retomar os áureos tempos de geração de emprego? Não vejo. Não vejo. E eu digo com muita sinceridade. Eu tive a sorte de ter um ministério de gente da mais alta qualidade. E eu vou citar a Dilma porque você tocou no nome dela. Ou seja, a Dilma tinha um conjunto de pessoas que trabalhavam com a Dilma, que era ela, era a Teresa Campelo, era a Graça Forte, que depois foi o presidente da Pepebrais, e era a Miriam Belchior. Para citar quatro mulheres, sabe? Que essas mulheres faziam chover no deserto do Saara. Era eu pedir uma coisa na sexta-feira, na segunda-feira, estava pronto. Era eu pedir uma coisa na segunda, na terça, estava pronto. Essas mulheres não dormiam. Essas mulheres, sabe? Eu não sei como é que elas se viravam na casa delas, sabe? Que era casada com o marido, porque elas trabalhavam e entregavam tudo o que a gente pedia. E veja, quem tem a obrigação de fazer as coisas dar certo é o governo. Eu quando vejo um governo dizer, não, a iniciativa privada é que vai tocar o país, sabe? O mercado é que vai resolver. O Paulo Renato, nosso amigo, que você deve ter sido amigo do Paulo Renato, foi ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso, foi reitor da Unicamp, sabe? O Paulo Renato era uma boa pessoa. Muito boa. Mas a visão do Paulo Renato sobre a educação era de que o mercado iria resolver o problema da educação. Tanto é que São Paulo tinha quase que 82% dos alunos universitários em escola, escola particular. Ou seja, eles achavam, não é que ele não sabia, ele era um umiculto, inteligente, mas ele achava que o mercado é que dava conta da universidade. Talvez tentando copiar um modelo americano. Sabe, como no caso do Brasil a gente tinha perdido muitos séculos. Você imagina, o Peru teve a primeira universidade dele em 1550, 1554 acho que foi. O Brasil também teve a primeira em 1920. Veja, são 400 anos de diferença. Então o Brasil tinha que tirar isso atrás. O Brasil tinha que tirar isso atrás. Então eu acho que quando a gente começou a pensar na educação, você estava lá e foi uma coisa maravilhosa que aconteceu para o Brasil. Você está no lugar certo, na hora certa, para assumir a parte certa. Por isso que deu certo. Então, quando veio a crise, é muito engraçado, porque você sabe que tem uma divergência. Eu de vez em quando vi meu companheiro Eduardo Campos e disse o seguinte, É, o Lula cuidou bem da economia, mas o Lula só cuidou do consumo. Sabe, do consumo. O Lula não pensou na industrialização. Então ainda tem gente que fala isso. Sim. E a pergunta que eu tenho, porque eu recordo é assim, alguém investirá algum tostão em algum país se não tiver consumo? A primeira coisa que o empresário faz para investir num país como o Brasil é saber se tem poder aquisitivo para poder garantir a demanda do produto que ele vai fabricar. Se não tiver poder aquisitivo, se não tiver consumo, sabe, significa que não tem demanda. Se não tiver demanda, ninguém vai produzir para fazer estoque. Então, se você quiser... Para o chefe é o consumo das famílias. Lógico. Lógico. Ou seja, a minha tese é assim, de 10 reais a um pobre, ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar coisa para levar para casa para comer. Dê um milhão para um rico, ele vai abrir uma porta bancária e viver de dividendos. Essa é a diferença básica. Então, na medida que o consumo começa a crescer, começa a crescer investimento. Nasce um novo bar, nasce uma nova padaria, nasce uma nova loja, nasce um novo instituto de beleza. Eu não esqueço nunca, quando nós fizemos o Bolsa Família, que era o projeto Fogo Zero em Guaribas. Sabe? Logo no início, teve dezenas de salões de beleza lá. Quando nós abrimos uma agência do Banco do Brasil, há um pouco tempo eu recebi a notícia que tinha sido criado quase 300 comércios na cidade. Por quê? Porque na hora que tem o consumo, vem. E eu comecei a pensar, se tem uma retração econômica, qual é o papel do Estado? É ficar dizendo que tem uma retração econômica? É ficar dizendo que vai aumentar a dívida pública? Não. É fazer a economia crescer. Então, o Estado tem o poder de utilizar o dinheiro do Tesouro para construir ativos que irão se transformar em coisas rentáveis no Brasil, em patrimônio dos rentáveis no Brasil. Não é uma coisa inútil. E o melhor ativo é o dinheiro no âmbito do povo. Por isso é que eu cunhei aquela frase de que, sabe, o povo não é problema, o pobre é a solução. Ou seja, nós fizemos a economia crescer, o povo começou a consumir. Eu lembro quando nós fizemos o puxadinho da caixa econômica, o pessoal da área econômica era contra e foi um sucesso extraordinário. Eu lembro que a economia começou a crescer porque o povo começou a ganhar mais. Começamos a dar aumento de salário mínimo, começamos a garantir ao pequeno produtor rural esse conjunto de pequenas políticas. Eu estava em um debate com a Dilma, com o Meirelles e com o Guida na Alemanha e Frankfurt sobre a questão do Brasil. E os três falaram antes de mim e todo mundo só falava da macroeconomia, macroeconomia, macroeconomia. E eu falei, o que eu acho engraçado é que meus ministros vêm aqui e não falam da única coisa que deu certo, que foi a microeconomia que fez a macroeconomia crescer. Ou seja, foi a quantidade de gente que teve acesso a dinheiro. E é por isso que a economia começou a dar certo. Ou seja, nós começamos a fazer o que o dinheiro circulasse. Começamos a criar um crédito consignado. Começamos a criar programas de ajuda ao empreendedorismo individual, ao pequeno produtor rural. Ou seja, nós, na verdade, demos um crédito ao povo brasileiro. E esse crédito, eu lembro quando nós fomos discutir o FIEP, eu lembro de uma discussão de que Ah, mas o governo não pode, nós não temos condições de financiar, não tem dinheiro. E nós falamos, o Estado financia, pô. O governo financia. Se o governo pode financiar o Gerdau a fazer uma fábrica nova, por que o governo não pode financiar um novo engenheiro, um novo médico, um novo, sabe, advogado? Por que que não pode? E foi assim. Foi assim que o Brasil deu certo. É quando nós passamos a confiar no povo brasileiro. Quando nós passamos a acreditar, sabe, que se o dinheiro circulasse entre a sociedade, a gente daria um salto de qualidade. Eu lembro, ah, vamos contar mais uma história que a induta automobilística. Cada crise que vinha, a induta automobilística vinha lá se queixar. E numa reunião eu falei o seguinte, ah, vocês estão se queixando que não estão vendendo o carro, né? Agora é o seguinte, vocês querem que o governo reduza o imposto? Quando é que vocês vão reduzir o preço de vocês? E quando é que vocês vão aumentar, sabe, o tempo de pagamento? Se o povo não está conseguindo comprar 24, passa para 40, passa para 50 meses. Reduz a taxa de juros no banco de vocês? Por que que vocês não contribuem? Bom, o que aconteceu é que nós vendíamos 1 milhão e 700 mil carros, passamos a vender 3 milhões e 800 mil carros por ano. E quando eu deixei a presidência, a estimativa dele era chegar a 3 milhões. Mas a primeira coisa da lei é você acreditar no povo, você tem que acreditar. Eu, por exemplo, nessa crise do coronavírus, não é fácil você garantir que 80 milhões em cada rendimento de dinheiro, não é fácil. Mas se você planejar corretamente, é possível. E no caso do Brasil, eu te confesso, eu vi esses dias a dívida americana está saltando de 109 para 139% do PIB. Se tivesse feito antes, não teria morrido tanta gente como eu. Aqui no Brasil, eu te confesso, eu te confesso que eu teria rodado um dinheiro novo, eu teria criado um fundo do coronavírus. Para garantir que o povo ficasse em isolamento, eu teria que garantir que esse povo pudesse comer. Se o povo tiver dinheiro para comer, para almoçar, tomar café e jantar e dos seus filhos poderem continuar estudando, esse povo não precisava em trabalhar. Ele poderia ficar só exercendo as atividades essenciais e cumprir o isolamento que é tão necessário. Então, o governo tem que acreditar e não pode ser o ministro da economia que fala. É a política que manda. Acontece que as decisões muitas vezes são eminentemente políticas e precisa de gente com expertise de conversar com a sociedade e convencer a sociedade das coisas boas. Então, Haddad, eu sinceramente acho que nós estamos na encalacada que nós estamos hoje porque o governo não sabe gerenciar. Ele colocou para cuidar do meio ambiente, quem não gosta do meio ambiente, para cuidar de índio, quem não gosta de índio, para cuidar de direitos humanos, quem não gosta de direitos humanos, para cuidar de educação, quem não gosta de educação. Então, você não ouve nesse governo uma palavra de desenvolvimento, geração de emprego, o Guedes só sabe falar em privatização. Porque o Banco do Brasil, ele quer acabar com o pré-sal, porque ele quer se desfazer da questão da Petrobras. Ele precisa se desfazer e é eleitoral que ele quer se desfazer. Ou seja, na medida que você não tenha nada para tomar conta, o que você vai governar nesse país? Para quem governa? Contrata um gerente de banco para governar esse país? Ou seja, cadê os políticos? Cadê as pessoas que pensam? Cadê as pessoas que têm sensibilidade? Cadê as pessoas que estão preocupadas em cuidar do povo? Governar significa cuidar do povo. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós montamos cadastros muito robustos para fazer programas com o Bolsa Família, por exemplo, que atendeu 12 milhões de famílias, 13 milhões de famílias. Isso tudo foi feito um por um. Você montar um cadastro desse, uma base de dados desse, se não fosse isso, nós não teríamos sequer condição de aprovar o auxílio emergencial que o governo oferecer 200 reais por família, se não fosse a oposição, que pediu um salário mínimo, nós não teríamos chegado aos 600 reais, que é o que está salvando parte da economia. Se dependesse do governo, as famílias estariam consumindo um terço do que estão consumindo hoje. Eu queria fazer uma pergunta de ordem técnica para o senhor responder politicamente. Do meu ponto de vista, um isolamento bem feito, que não fosse sabotado pelo próprio Presidente da República, teria sido muito mais curto e muito mais eficaz do que um isolamento mal feito e sabotado por já três meses, que acabou prejudicando tanto a saúde pública, nós já somos o segundo país de mais mortes no mundo, e prejudicando a economia com risco e daqui a 30 dias nós temos que voltar para o isolamento em regiões inteiras da cidade. Só não acho que faltou decisão política, nesse caso, faltou liderança, autoridade, para chegar e chamar o país da responsabilidade e tomar uma decisão que podia parecer antipática num primeiro momento, mas que teria sido muito melhor do ponto de vista da eficiência, tanto econômica quanto sanitária. Olha, faltou quem tivesse competência para discutir a gravidade do assunto. Era preciso chamar o Ministro da Saúde e pedir para ele montar uma equipe científica, aí sim, sendo técnico, é um especialista que tem conhecimento específico sobre determinada coisa, para que eles pudessem orientar o que deveria ser feito. O que deveria ser feito pode ser uma decisão técnica. A tomada de decisão é política, porque envolve cartas, envolve outras pessoas. Aí, o que acontece? Esse ministro, depois de reunir com os técnicos e decidir, iria chamar os governadores, conversar com os governadores e com os secretários de saúde de cada estado, para que houvesse um comportamento único e ordenado por parte do governo, e os governadores iriam reunir os prefeitos, ou seja, teriam orientação, teriam uma locomotiva dirigindo esse projeto. Aí, todo mundo iria cuidar das coisas com muito carinho, sabendo o que tinha que fazer tecnicamente. Aí, você poderia canalizar o dinheiro via governadores, via secretários da saúde. Ou seja, o que acontece é que esse governo não confia em ninguém. E o que acontece é que, quando os governadores quiseram cuidar por conta própria do ser doente, o governo transformou os governadores em inimigos. E passou o governo a torcer para que os governadores fracassassem, a provocar, a fazer provocação, a incitar manifestações, a incitar desobediência civil. Ou seja, hoje, o que acontece? Passaram 90 dias, a gente não tem uma coordenação de um problema gravíssimo. Eu vi que, nesses dias, aumentou para mais de mil pessoas por dia. Ou seja, a coisa é tão grave que os Estados Unidos teve mais gente morrendo, sabe, por causa dessa crise, do que a guerra do Vetinã que durou 20 anos, de 55 a 75 anos. Matou mais gente. O pior é que está matando inocentes. Que está matando pessoas que precisam do Estado. Então, o governo não agiu corretamente. Não agiu. O governo passou a provocar, a ponto de colocar um ministro da saúde, depois que ele tirou o primeiro ministro, ele colocou o segundo. O segundo pode ser uma pessoa boa, eu não conheço pessoalmente. Mas todas as aparições dele na televisão eram uma demonstração de que ele não entendia de saúde. Por quê? Porque ele se formou médico. Ele virou um empresário de fundo de investimento na área da oncologia. Ele cuidava de... Ele era um empresário, não era um médico. Ele acho que nunca tinha entrado numa UPA. Ele nunca tinha entrado numa UBS. Acho que ele nunca atendeu um cara ferido no pronto-socorro. Sabe? Não era a lógica dele. E era visível na entrevista dele que ele não entendia o que estava falando. Passo a dor? Passo aí. Passo aí. Aí tira esse segundo, que não sabia nada, e coloca um general. Que não tem como especialidade saúde pública. Que não tem como especialidade... Cuidado de pobre, cuidado de uma pandemia dessa. Ou seja, e esse em general contratou mais vinte, não sei o que, capitões tenentes, que não são da área. Então o Brasil está, há quase 70 dias, sem ninguém especialista na saúde, cuidando da saúde. Veja as entrevistas deles, para você perceber. Quando o Brasil, quando o Brasil tem o SUS, que provou, sabe, nessa emergência, que se tivesse colocado o dinheiro que tiraram do SUS, para o SUS funcionar, o SUS estava salvando muito mais vida do que está salvando. demonstrou que é preciso o Estado. Somente o Estado é que tem condições de cuidar, sabe, de uma coisa universalizada. A privada pode cuidar do público seletivo, aquele que pode pagar. Mas quem é que tem competência para cuidar do todo? Somente o Estado. Então, Andrade, eu acho que politicamente isso teria sido resolvido se o governo tivesse demonstrado interesse em resolver. Quando o presidente vai para a televisão e diz, isso é uma gripezinha, isso vai matar algum velhinho que tem que morrer mesmo. Até falou se a minha mãe morrer, coitada, paciência, sabe, e eu como sou atleta não vou morrer. E aí começa a brigar contra o isolamento, começa a brigar contra a ciência, começa a brigar contra os governadores, começa a brigar contra o bom senso, começa a brigar contra o bom senso. O bom senso é aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer. Mesmo aqueles que são contra, sabem que tem que fazer. Um time, quando ele está perdendo de 4 a 0, o técnico pode ser um cara que odeia a retranca. Mas ele fala para o cara, vamos se fechar para não tomar mais. Era o que o Felicão deveria ter feito, que a seleção brasileira contra a Alemanha. O cara continua jogando para frente e os adversários marcando gol. O coronavírus está marcando gol aqui porque o governo não se preparou para cuidar do povo brasileiro. E agora, eu vi uma pesquisa na influência esses dias que pegava Osasco, alguma cidade da grande Osasco. Ou seja, 66% das vítimas são pessoas que ganham até 3 mil. Depois tem mais 25 que ganham até 6 mil. Ou seja, 91% das vítimas são pessoas que ganham até 6 mil reais. que ganham acima de 19 mil apenas 1%. Ou seja, significa que esse vírus começou atacando as pessoas que puderam viajar para fora, que trouxeram com uma rapidez para cá. Tanto é que em Fortaleza tinha um barrio mais chique que atacou mais gente. Mas agora, agora esse vírus está disseminado, matando quem? Sabe? Pirolitariamente está matando os pobres, que são as pessoas que têm que pegar ônibus lotados, que têm que pegar metrô lotado, que têm que trabalhar em lugar que não está sendo higienizado. Então, virou uma doença do pobre agora. E agora é que vai ser duro. Porque vai ser na favela, vai ser nos bairros mais periféricos que a doença vai pegar. E quem vai cuidar dessa gente? A rede pública. A rede pública vai poder cuidar. E daí, eu defendo a ideia que o governo precisa, sabe, ocupar também a rede privada que tiver leitos que tiver. O governo tem que utilizar isso para tratar do povo brasileiro. E isso é uma coisa que o governo federal deveria estar coordenando. O Ministro da Saúde deveria estar coordenando. Porque todo mundo está no mesmo barco chamado Brasil. E na medida que esse Brasil começa a vazar água e ele começa a afundar, ou seja, morre primeiro o povo pobre que está no porão, né? E depois vai atacando todo mundo. Quando ele afundar, vai todo mundo. Então, o governo não tem essa mentalidade. O governo não quer cuidar. O governo poderia ter um toque de humildade. Também eu queria demais, né? Queria que o Bolsonaro, sabe? Queria que um cara que foi expulso do exército como tenente tenha bom senso. Ele não tem bom senso. Nem para educar os filhos ele tem bom senso. Porque os filhos dele não foram educados. Sinceramente, os moleques são mal educados, são pessoas agressivas e são pessoas que adoram trabalhar com mentiras. Me parece que eles adoram mentir. Parece que é a lógica da família do Bolsonaro. E aí E aí E aí